Uma aventura vai começar Vamos cantar, brincar e pular Muita alegria e coisas bonitas Que a nossa turma vai ensinar Vamos chamar o amigo Jesus Para brincar juntinho da gente Com ele a vida é mais gostosa E a gente fica bem contente E a gente fica bem mais contente Viajando no Tempo Aristarco estava muito empenhado em um projeto pessoal Era algo completamente secreto E ao mesmo tempo revolucionário Meu filho, vamos comer? A comida está na mesa Estamos te esperando na mesa O Aristarco não vem? Ele diz que está vindo Mas o que ele está fazendo? Normalmente ele é o primeiro a chegar na mesa Esse aqui é um projeto ultra secreto Pronto Filho, antes de orar Me diga que projeto é esse Que você está empenhado Oh, vocês prometem Que não conto para ninguém? Claro filho Damos nossa palavra É o seguinte Eu estou fazendo Uma máquina do tempo É Sério filho? É verdade E agora estão no estádio final Acho que hoje à tarde mesmo eu termino Que legal filho Olha, cuidado para não se perder no tempo Mas é sério pai Funciona Depois mostre para a gente, tá? Agora vamos almoçar? Aristarco estava tão empenhado em seu projeto Que engoliu a comida em questão de poucos minutos E já voltou para seu quarto Visando terminar seu super projeto No fim da tarde Tudo estava pronto A máquina do tempo estava pronta para seu primeiro teste Mãe, pai Olha só Venham ver a máquina que eu fiz É Que beleza hein Aristarco Uau, que negócio bonito hein filho Já fez o primeiro teste? Ah, farei daqui a pouco pai Por isso é que eu chamei vocês aqui Caso aconteça alguma coisa comigo Eu quero que vocês saibam Que eu amo muito vocês É Pode ficar tranquilo filho Com esse capacete feito de panela de cozinha Você estará bem protegido hein Oh, vocês não estão acreditando né? Tá bom, vamos ver Filho Nós vamos voltar a trabalhar Se tiver alguma novidade É só nos chamar Ah, tudo bem Os pais de Aristarco saíram de seu quarto E ele se preparou para o teste Preparar para a viagem Voltando para a época de Noé Viajar 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 Ué Acho que está faltando alguma coisa Hum Na verdade Acho que meus pais estavam certos Tudo isso é uma bobagem Nem sei porque gastei tempo com isso Ah, acho que eu vou dormir Ah, eu vou é dormir Acho que eu vou ganhar bem mais Dormindo agora de tarde Nossa, nossa, ela está funcionando Não, não acredito Não acredito Não Poxa, quando eu vim parar Caramba, aquela é a arca de Noé Poxa vida Aquela família é maluca Vai morrer lá dentro com aqueles animais Ei, eles não são doidos não Peraí Se eles já estão lá dentro Não Ah, não Eu tenho que voltar Agora essa máquina não quer ligar Ai, caramba Será que eu esqueci de abastecer? Caramba Alguém tem um guarda-chuva aí? Isso é uma vida Um bote Uma baleia Qualquer coisa Socorro Socorro Alguém me ajude Socorro Filho 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 Você está bem? Nossa, pai Tive um pesadelo Sonhei que havia voltado no tempo Para a época de Noé E eu havia ficado fora da arca Poxa vida Que sinistro Fica tranquilo, filho Foi só um pesadelo mesmo Poxa vida Ainda bem que foi só um sonho Mas é uma pena eu poder viajar pelo tempo Olha, meu filho Você sabia que tem um jeito de podermos viajar no tempo? Sério, pai? Como assim? É verdade, filho Olha, por meio da Bíblia Quando lemos a Bíblia Nós vemos Deus atuando na história E Deus lidando com o seu povo Ah, é verdade, pai E a Bíblia abrange épocas bem diferentes uma das outras, né? Isso mesmo, meu filho E o melhor É que aprendemos grandes lições nelas Sobre o que fazer E também o que não fazer Pai Depois você me mostra Qual é a sua história favorita da Bíblia Claro, filho Vamos ver, sim Então, pai Você brinca comigo de máquina do tempo? Eu sei que é de mentirinha, né? Mas a gente faz algumas viagens juntos Vamos? Poxa, filho Infelizmente não vai dar Poxa, sério? Não mesmo, meu filho Como eu vou viajar sem um capacete protetor? Ah, eu dou um jeito disso agora, pai Já, já Então vamos lá O que o senhor acha de nós viajarmos para a época do povo de Israel no Egito, hein? O que você acha, pai? Boa ideia, filho Olha, depois a gente poderia dar uma passadinha No tempo do reinado de Salomão Você sabia que foi a época mais próspera do povo de Israel? Pois é, pai É verdade Pena que depois ele desobedeceu a Deus, né? É verdade, filho Então, vamos viajar? Uhul, vamos lá